Como é que é pessoal? Aqui eu falo o Pintos, estamos aqui para um novo vídeo de Rocket League, esta vez estamos aqui para fazer um V1 Porque eu quero ver como é que estou para os um V1 hoje Finalmente aquele gajo subiu-me para o ouro 3 Nós estávamos em divisão 2 mas perdemos um choque e deixou-me exatamente onde eu estava mas subiu-me para o ouro 3 Por isso se eu jogar aqui eu ganho esta esceninha de ouro lá em baixo Eu ganho a minha coisa mas se eu jogar aqui eu não ganho, isto é triste É triste, mas bora Porque eu preciso de outros ranks em platina senão não consigo E eu não queria sempre a mesma Não queria sempre o mesmo rank E aí Já está Vamos ver como é que eu estou para jogar um V1 hoje Vamos ver como é que estou para jogar um V1 hoje Vamos ver como é que estou para jogar um V1 hoje Esperar ver o que é que ele faz Vai esperar para a parede? Puto, tu és estúpido Deve ser um bocado Se passares o jogo a fazer para a parede eu ganho Obrigado por saltar da parede Eu queria aquele toque no chão que é para meter ela por baixo dele Não, eu parei Parece incrível Hum Não, eu parei Mano, a sério Pardem aqui coves Por favor E te vi a agradecer O que? Ok, esqueçam Não Eu não percebo Não, não Eu não percebo Como é que aquilo foi Vou dar fake Vai buscar Tem um mandarão que cove-meu muito rápido Ou então isto Desde que eu ganho Não, eu não percebo Não, eu não percebo E aí E aí E botou Não, eu não percebo Não, eu não percebo Não, eu não percebo Ah, sorry. Obrigado, a bola subiu, quer dizer que é mais tempo o gasto. Mais tempo gasto. Continua assim a gastar tempo. Gaste mais tempo. Gaste mais tempo. Gaste mais tempo. Gasta sempre mais tempo, é esse truque. Chateio. E se alguém marcasse agora, era eu. Ok, boa primeira partida. Um grande comeback. GG bem jogado. GG well played. Só vai play. Come back. Lindo. E bora lá para a outra. E aí, mano. Grande partida, sauce. Eu espreguiçaram. Grande partida. Foi um comeback, acho que cinco golos. Eu depois vou ver. Ok, bora. Vamos ver o que é que este gajo faz. Dá fake golos. Dá fake gole. Sem problema. Sem problema. Sem problema. Acho que agora vai começar a gastar tempo, senão vou marcar Só chateá-lo Tive de voltar para trás, estava a ficar sem boost Dar-lhe o rush, porque eu vi que a bola estava a começar Ele estava a começar a perder o controle da bola e gol Ok, vamos Fast? Não Fui eu que cheguei lá primeiro Ah Isto foi triste Deixa a bola lá estar Não Quase consegui defender, era grande a defesa Mas eu acho que não era possível Olha Já Foi quase Eu toquei-lhe Mas Não consegui O toque que eu quereria Ok, eu vejo Literalmente desisto Ficou sem um golo por causa disto Ficou sem o golo de empate Volto para trás assim O gajo falhou o boost Oh meu Deus Rush Yes 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 Eu sabia que o gajo estava atrás de mim Não sei qual É que eu percebi que o gajo estava atrás de mim Por isso eu parei O gajo explodiu-me, perdeu o controle Popis Dá uma bola 12 Para me dar de bola Esa para me dar de bola Part vidéo Não vai ajudar a bola Dá uma bola Me dá um golo Tenho Ti Me dá um golo regenerador Qual O Rovil Pi Tac o Estou Sol Vai Vai Oh não Dei dar um fake Eu sou mal nisto É possível alguém ser pior Eu não consegui acertar aquilo WTF O jogo bugou calma Só tirar a bola para poder apanhar bust Exato Meu E gol BANG Obrigado Agora vou dar fake Ele meteu Não Ok Eu vou continuar a gastar tempo Nem vou tentar marcar E 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 Ele deve estar perto de defender Eu até pensei que ele queria 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 Não 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 Eu explodiu Eu acho que sim Eu ainda tenho 50 de boost Tenho zero Vou continuar Eu quero defendê-la GG Ok Bons jogos Bons jogos sinceramente Foi muito bom Boa Por isso eu tenho de ir ver o meu rank Aqui E acabar a porra do vídeo Eu ainda não estou a divisão 3 Sim mesmo filho Mas ainda pessoal Os vídeos gostaram Deixem o like Olha eu gostei Subscrevam-se E fui